O supermercado agora está aberto, o trânsito ainda normal, a senhora abrindo o ponto dele. Que horas tem aí, chefe? Que horas tem aí, agora? 8 e 9. 8 e 9. 25, já foi ontem, hoje é 26. 26 de abril? Isso, garoto. Exatamente. Gente, estou vendendo umas redes, não, isso aí é toalha, né? Tudo é toalha, mocha, manta, coberta, isso aí, eu estava achando visual. É, deu certo. Então eu estou filmando aqui a intensidade do trânsito de Laranjeiras. Isso, passou muito esse negócio aí, viu? É? É. Aqui esse horário é muito tranquilo, né? É, dependendo. Ah? Isso aí eu vi ontem, eu sou que estava, eu sou que estava, eu sou que estava, eu sou que está aqui. Nós estamos fazendo a filmagem para, é feito de saber se coloca sinal por aqui ou mais ou não, né? Se questiona isso. Esse horário assim, da manhã, o trânsito costuma ser normal aqui, tranquilo, né? É, tranquilo, tá aqui, né? Tem muita baixada, assim, que quer ir com o serviço. Tem que falar, não. Aham. Passou ontem, saiu o vinho ontem. É. Esse horário aqui é mais tranquilo, o trânsito, não tem nada de intensidade não, né? Agora tem um guarda de trânsito chegando aqui. Esse horário parece que o fluxo aqui é muito normal. É tranquilo, é leve, é denso, normal. Bom que eu vi o negócio do dedão, o carro está passando, o carro nem parou, o barulho nem apaga. Pois é. Então, local, o Estrabom, está aí, esquina do Estrabom, o único lugar que tem travessia é isso aqui. No final também que eu vi, ali está de casa, ali está ali em Poeira. Aham. Deixa eu ver aqui o horário, horas 7h49, que é a hora do cara lavrou a sentença. Deixa eu ver aqui. Se pega bem aqui. Ah, assim fica melhor. Está lá, 7h49. Dia 8 foi aquele feriado, né? Segunda-feira. Não sei se vocês trabalharam, dia 8. Dia da... Dato de espiritualidade de Vitória? É, dia 8 é dia da Nossa Senhora aí, não é isso? Dia da Penha. Senhora da Penha. Exatamente. Avenida Central, Estrabom, Parque Residencial Laranjeira, Serra. É isso mesmo. Sentido Jacaraípe. Sentido Jacaraípe vai para lá, né? É esse sentido que vai para lá, é. Sentido Jacaraípe. Está aí, olha. Controleiro Renavão, cadê o... Cadê o agente? Ó, o agente some, rapaz. Ah, o agente aqui, ó. Ele que eu quero. Senhor Eli. Quer apagar dois segundos? Ou está fazendo pesquisa? É, estou para ler esse número aqui desse agente aqui, ó. Cadê ali? Quer que eu olhe para você? Eu posso ler? Deixa eu ver se eu consigo. Me dá lá. É, estou tentando localizar o agente ali, ó. Confere ali, 70... 79, é isso? Eu não sei onde está. É. Ah, é porque está dobrado ele aqui, ó. Ali, ó. Segura ele aí. Agência. Agente. 79. 79. 69. 69. 2, 3. 2, 3. 8, 9. 8, 9. 7, 1. 7, 1. 5. 5. Vamos repetir. Bota ele aqui no dedo lá para ver. Tá, já está aqui. É aqui, ó. Bota o dedo embaixo assim para mim pegar aí. Ah, tá. Vou pegar aqui melhor. Ah, lá. Deixa eu pegar, deixa eu filmar ele assim, ó. 7, 9. Ah. 6, 9. 2, 3. 8, 9. 7, 5, 5. 7, 5. Esse é o agente que lavrou uma multa aqui que o trânsito é intenso. Às 7, 49. Olha aí a hora aí. 7, 49. Agora são o quê? São 8 e cacetada, né? Eu estou filmando desde 7, 40 aqui. Não vi, você está vendo alguma intensidade de trânsito aqui nessa hora da manhã? Não, 7, 49. É. É quase 10 para as 8. É, eu filmei aqui hoje, não tinha nada. Não tinha nem dado até passar. 8 e 12. É, agora são 8 e 12. Imagina bem, hein? Não tinha... Aqui, trânsito intenso aqui. Eu moro aqui, eu sei que é de 9 horas em diante. É, é. 9 horas em diante. Estava no carro? Eu estava de carro aqui, aí um indivíduo parou na minha frente. Eu acho que estava com o cu cheio de cachaça, que ele não sabia para onde. É aquele feriado. Eu sei. É, aí ele não sabia se ele ia para a direita, para onde ele ia, depois acabou parando até ali, ali na frente. O buzinho ali atrás dele, para ele ver o que ele fazia, né? Uhum. É, aí apareceu essa volta. É feriado naquele feriado. Feriado da... Realmente estava um trânsito enorme. De manhã? Não, não. De manhã cedo? Não, teve feriado, teve um movimento o dia inteiro. Eu cheguei em casa, falei para a mulher, porra, a avenida está queimando. Mas isso foi que horas? Ah, não tem. Era mais ou menos umas 9 e pouco para 10 horas. Ah, 9 e pouco para 10 horas é todo dia. 10 horas, tem, 7 e 40, tem nada. Quanta vaga tem aí, ó. Eu vim falar contigo o seguinte, eu não esqueci da tua insulina não.